Agora, do outro lado, representando o Grupo Candeias Capoeira e trazendo como coach o atleta do VMB2, Igor Rua, campeã mundial pelo Grupo Candeias e tricampeã goiana de capoeira de Goiânia, Goiás, vem pra roda, Pomela Dandara! Mandei caia, Mandei, mandei caia! Mandei caia, Mandei, mandei caia! Mandei caia, mandei caia, mandei caia Mandei caia, mandei caia, mandei caia, mandei caia